E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael. O game que eu vim trazer pra vocês é o Vigilante 8 Seconds Too Fast, beleza? Temos os jogos aqui, vamos a opções, jogo rápido. Vamos adicionar opções, game status, classificação, não tem classificação, black story, vou voltar aqui. Esse jogo dá pra duas pessoas em tela dividida, é um jogo de... Acho que quem já viu aí jogos como, por exemplo, Arcade Quest Survival. Esse é jogo de destruição, galera. Você pega um carro, um caminhão, um Havan e mete míssil em cima de outro. Vou escolher um cenário aqui. No gelo não, roda de gelo. Apesar que aqui ó... Vamos ver esse cenário aqui. A história é muito simples, galera. São campeonatos que você tem que sobreviver, né? Tem jogos de sobrevivência, né? Aí tem diversos... Diversos personagens para escolher. O robôzinho, esse robôzinho aqui é maneiro, hein? Camão de lixo, da polícia, eu vou botar o da polícia. O da polícia mesmo. O da polícia mesmo. Aqui o número de inimigos, eu vou botar inimigos grandão, mano. Tá um de cada só. Tá ali meio grandão. Tá ali meio grandão. Cadê? Pronto. Vamos iniciar o jogo aqui agora. Ai, 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 ai. Lembrando, esse é o jogo de Playstation 1, galera. Beleza? Esse jogo saiu para Nintendo 64 também e para PCs também na época, né? É um clássico. Se eu estiver estranhando o gráfico aí, galera. O gráfico antigamente era assim, tá? Antigamente nem tudo era 1080p não, beleza? Vai ser até um pântano. Tá no frente já, mano? Então você, num cenário, você tem que recolher... Nossa, esse carro pequeno é muito mais difícil de pilotar do que o grandão. Eu posso ficar largando o míssil em cima de mim, mano. Sai! É um cemitério, brother. É um cemitério. Um carrinho pequeno. Olha o míssil passou por mim, viu? Nossa, quase me acertou. Mecânica. Aquela chavinha de mecânica ali já... Já desliguei que ali, né, galera? Tá? E o cara que tá me seguindo. Tá? Tem dois ônibus mesmo. Tem balados neles... Um baladinho pra lá. Eu estou aqui já. Ficou preso porque o grandão... Nossa. Agora tá difícil, cara. Descascando tudo, mano, descascando a bala Foge não, foge não, covarde Nossa Foge não, covardão Vai, merda Vai morrer, vai morrer O ideal, galera Nossa, tá afundando o carro Nossa Sai, caminhão de lixo Sai daí, mano Tem que sair desse bolso aqui Eles estão tendo a vantagem nessa água aqui Porque eles são mais altos, então meu carro ficou preso Ah, jogou, me jogou lá no mar Sai de novo Tem que sair daqui, tem que procurar arma Não adianta ficar trocando tirinho, não Tem que procurar arma Deixa eu explicar pra vocês O gráfico tá assim, meio borrado, galera Porque esse jogo, ele foi feito pra rodar a televisão de tubo, entendeu Então ele defasa muito em televisão moderna E o gráfico acaba repuxando Maltrata bem o gráfico que foi feito pra rodar em 4x4 Nossa Vocês podem ver que ainda ficou a borda preta na lateral ali, ó Pera esse aqui, cara Não sei nem o que que é esse aqui Eu vou voltar Nossa, você quando tá com esse negócio aqui, fica meio segura Isso aqui, ó Esse aqui é um... Opa Tem um cara aqui na minha frente, ó Ó Nossa, sua bicha Os caras vão fugindo, maluco Aqui, ó Tem um aqui colado Sai, 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 sai Sai da água Sai da água Acabar morrendo, maluco Acabar morrendo Nossa, um tubarão aqui no chão Agora que eu vi, maluco Ali é um jacaré, um jacaré Vamos se manter nadando nisso aqui É só pegar isso aqui, ó Pra recuperar, ó Preciso de... Aqui, achei Achei míssil Ai, mano Tem alguém me acertando Merda, me acertaram Tem alguém me acertando, mano Me acertaram É restart Esse aqui é um pântano Vamos lá Pegar a munição aqui primeiro Cataloga a munição É o cara aqui Pegar não, seu otário Seu babaca Seu babaca Sai, 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 sai Tem muita gente aí Tem muita muvuca Tem uma coisa que eu aprendi Quando tiver muita muvuca, mano Sai Entendeu? Enquanto tu tá castigando um O outro vai lá e tá castigando você também Vou dar a volta pra cá, ó Nossa, fui na fome de pegar o Z e cai na água Pegar esse Z e tem que pegar esse aqui, ó Nesse, nesse Nessa fase aqui a vantagem é um carro maior Porque é meio pântano, entendeu? Então os carrinhos pequenos se afogam rápido Vai, 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 vai Droga, pega a água Ai, não, viu? Peguei mina de aproximação Olha lá, mina Eu chamo de pega-us Deixa eu tô nas mina aí De repente os caras caem nas mina aí Acabou a mina Vou lançar não ficar parado, mano Entendeu? O truque aqui Primeira coisa em relação a se dar bem nesse game aqui É achar onde tem o teleguiado Teleguiado é aquele míssil teleguiado Nossa, cai na água Achou o míssil teleguiado, brother Já se deu bem, já Só que é difícil de achar, né, mano? Porque a hora que ele aparece A máquina também Ó, ó o míssil vindo em mim aqui, tá vendo? Ó, ó Fertigiu duas vezes Achei a munição Deixa eu ver só aqui, ó Nossa, mano, olha Ah, mano Vou soltar esse aqui alguém Eu tô sendo atingido, mano Toma, seu otário Take a rampa Take a rampa Take a rampa Take a rampa Caraca, gente tava mirando em mim, mano Sai Ó, tô com guiado agora, ó Só que eu tô muito longe Tamo aqui colado comigo, ó Tá metendo míssil em mim Vai lá, sai Nossa, olha o que o cara fez Maluco O cara usou especial, mano Maluco, cara usou especial, mano É isso aí, galera A demonstrativa do jogo ficou por aí Não tô conseguindo vencer Tem que treinar mais Se gostou, deixe seu like aí, beleza? Tamo junto aí, misturado Falou! Tchau